Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para os escritores, onde eu posto meus contos, livros, poemas de fantasia ou roupa download gratuito. Eu também tenho o Nitro Dungeon Blog, que é o meu blog de dicas de IRPG. E aqui no YouTube eu tenho o canal Melhor em Seu Inglês, que é um canal com dicas diárias, vídeo aulas e podcast, como aprender inglês sozinho, tudo sobre inglês para melhorar o seu inglês aqui no YouTube. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doido demais. Lembrando sempre que ler é bom demais, né? E hoje eu trago Os Quatro Soldados, do Samir Machado de Machado, meu novo autor favorito brasileiro, bom demais, leia tudo do cara que ele manda ver bem pra caramba. Então Os Quatro Soldados de Samir Machado de Machado, foi publicado pela não editora, em 2013, tem 320 páginas. Ele é um drama, aventura, ficção e ficção histórica também. Então vamos ver a sinopso sobre o que é Os Quatro Soldados. Nos últimos anos da guerra contra os índios e jesuítas, aqui no Brasil, quatro jovens têm seus caminhos entrelaçados. Um alferes que, ainda adolescente, recebe o seu primeiro comando, um rígido e melancólico capitão de cavalaria, um desertor que vive do contrabando de livros e um tenente de motivações sempre ambíguas. Em comum, possuem a inquietação com o papel que lhes é destinado no mundo, enquanto vão e vêm no espaço mítico e nebuloso da fronteira brasileira do século XVIII. Entre labirintos perdidos e viagens subterrâneas, entre o iluminismo e o terremoto de Lisboa, nenhum deles, nem mesmo o narrador, consegue passar em colume. Talvez nem mesmo você. Então essa é a sinopse do Quatro Soldados, do Samir Machado de Machado. Então esse é um excelente livro do Samir Machado de Machado, que, usando o contexto histórico na fronteira brasileira do século XVIII, ele entrelaça quatro narrativas contadas por um narrador não confiável e que, além dos acontecimentos e eventos que acontecem em torno dos quatro personagens principais, aborda alguns temas metanarrativos, a função do autor, a criação do real através da ficção e a sua desconstrução, etc. O que dá um ar, assim, que na lei a gente chamava de pós-moderno ou pós-moderninho, né? Como já anuncia no começo do Quatro Soldados a citação ao grande muso do pós-modernismo americano, Thomas Pynchon, né? Logo de cara. Eu gostei demais do livro. A narrativa, ela aprende do início ao fim. Prosa muito boa, muito bem feita, muito escrita, né? Tem muita ação com o pé no gênero pulp, tem cenas dramáticas intercaladas com discussões filosóficas, tem vários personagens bem legais, bem interessantes, assim. Eu gostei muito, tem uma parte no final que tem algumas estruturas da narrativa, segue a narrativa de mistério, estilo Nome da Rosa, então tem um mistério, tem um mistério a ser resolvido que envolve alguns dos personagens, isso é na última narrativa, que é bem interessante, tem aquele esquema, tem uma narrativa que lembra muito de Bang Bang também, com um cara atrás do outro, um assassino enfrentando o outro, perseguição, né? Os personagens são muito bem construídos, gostei demais do modo como o Samir usou o contexto histórico da guerra contra os jesuítas, né? Da guerra na fronteira brasileira ao sul. E como é que ele usa isso na narrativa? Ficou a pesquisa histórica, como no outro livro que eu li, dos homens elegantes, a pesquisa histórica foi muito bem feita, né? O lado fantástico, além disso, tem também um lado fantástico de sobrenatural, que pode ou pode não ser, que fica no fantástico que o Todorov fala, quando você deixa o leitor na ambiguidade, se é sobrenatural para valer ou não, entra no que o Todorov chamava de fantástico, né? Então o lado fantástico do Quatro Soldados é sensacional. Então você tem vários monstros do imaginário brasileiro, né? Você tem um personagem, que é o meu personagem favorito da história, ele tem uma espécie de visão noturna, que é muito bem utilizada no enredo, tem experimentos científicos bizarros, até quase com o pezinho no steampunk, assim, labirintos borgianos, tem uma das narrativas lida com um labirinto, e tudo vai sendo amarrado com ganchos, bem ao estilo pulpe, que mantém o leitor engajado do início ao fim. Então fica aí essa recomendação, tá? É do Quatro Soldados, o Samir Machado de Machado, uma aventura muito boa, leitura histórica, um romance histórico brasileiro muito gostoso de ler, prosa madura, tudo beleza pura, show de bola. E esse foi mais um Nitro Leituras com essa dica, e convido todos vocês a visitarem meu Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, eu também faço leitura crítica para escritores, né? Onde eu analiso manuscritos, coloco observações, dou as minhas impressões e sugestões, pra aulas de inglês por Skype focadas em conversação, para todos os níveis, basta entrar em contato, e visite também aqui o meu blog, meu canal do YouTube, o Melhor em Seu Inglês, com dicas diárias de inglês. E aguarde também o meu livro, Marca da Caveira, primeiro volume da trilogia de fantasia sombria e adulta, Legião, pra editora Redbox, que também publica o RPG Old Dragon. E vamos continuar a ler, pessoal, porque ler é doido demais. Até o próximo Nitro Leituras.